Após os resultados das eleições, o que viralizou nas redes sociais foi o fato de que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o marido teriam deixado de seguir um ou outro no Instagram, segundo relatos de usuários. Não é possível afirmar, porém, se os dois se seguiam antes ou se nunca se seguiam de fato. Mesmo assim, opositores ao governo aproveitaram a situação para fazer piadas, levando o nome de Michele Bolsonaro ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Enquanto internautas brincam com a situação, outros acreditam que o unfolon entre o casal ocorreu devido às instabilidades do Instagram nesta segunda-feira. E você, o que achou desse caso?